Já no carro e no chinelo, agora você tem né, agora você quer Só que agora vou escolher, só vou dar uma colher Agora você tem né, agora tem pra ver Só que agora eu vou julgar, só vou dar uma colher Ai 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 ui ui, é só uma brincadeira hein cortinha, dando potência Você tá tentando com o tio Gilgão Quando eu partilhava com você, a amiga CD, a bexiga que baixava Bateia de tudo pra erguer, pro quadrado PCT, não adiantava Até quebrou a balança do meu véio, começou o meu problema Olha a situação, e no meio da noite como brito Jogolade bem comigo, tá parecendo um balão Agora começou hoje, com o caramelo Pra parecer com o sol, é só pintar de aparelo Agora com o perfil, oi, com o volta zero Essa gordinha já não cabe no chinelo Agora você tem né, agora que é pra ver Só que agora vou escolher, só vou dar uma colher Agora você tem né, agora que é pra ver Só que agora vou judiar, só vou dar uma colher Ai, meu Deus do céu, obrigado PCT É só uma brincadeira, não levem a pau Tchau pessoal, tchau, até a próxima Até a próxima música Oi Botox, humor interativo e muitos prêmios Muito humor, prêmios e a sua participação Botox Muito bem, muito bem, muito bem É o programa Botox 38315403 E também 86114546 Pra você mandar mensagem de texto Olha, quero mandar um abraço ao pessoal que tá curtindo a gente Agradecer a companhia E estamos começando mais um programa Que aliás, já começou, eu cheguei tarde O programa já começou desde as oito Mas estamos lá com mais um programa Botox Boa noite povo Obrigada pela audiência Boa noite a você que tá curtindo este programete Vô Santão, boa noite Boa noite Regina, boa noite Brasil Boa noite Munhezada, boa noite Orvintes, Orvintas, o programa Botox Estamos começando mais um programa Boa noite Brasil Muito, muito bem, adorei este boa noite Brasil Oito e vinte e dois é o programa Botox Eu sou Gigi na Marrone E esta é a Rádio Liberdade FM 87,9 Já um abraço a toda munhezada Que tá ouvindo o programa Botox O vai chegou minha filha O vai chegou Ó, a noite eu sei, munhezada E se cair, eu pego Vamos começar este trem aqui Vamos começar o programa Botox Muito humor, prêmios e a sua participação Botox Já começou há muito tempo, Vô Santão Pelo amor de Deus Oi gente, hoje é sexta-feira braba Doze de abril de dois mil e treze Já oito horas Oito horas Já oito horas Trinta segundos só gente, calma Oito horas Oito horas Ainda Calma que nós vamos chegar lá Pelo amor de Deus Falta só dez segundos Oito horas E vinte e quatro Minutos Vinte e quatro É tudo Eu tenho que ficar aqui Tolerando essa viadade Ô, Georgina, vamos parar com a baitolagem Valeu, Paul, Georgina Pelo amor de Deus, Georgina Toca a música aí pra nós Tezerra da Silva Tezerra da Silva Pra nós lembrar O falecido Na Liberdade FM Mas é que eu fui no memória E velar com o malandro Que tremenda decepção Eu falei que o esperto era rico e legal Ele era do time da entregação O bicho esticado na mesa Era de foda e eu não sabia Enquanto a malandragem fazia a cabeça O indicador do discurso O indicador do discurso É de foda e eu não sabia É de foda e eu não sabia É de foda e eu não sabia Eu entregou um diabo E lá no céu Caguete ou São Pedro A Isa disse que não adianta Porque a usadeira era mesmo entregar Quando o caguete é bom, caguete Ele cagueta em qualquer lugar É da caguete, sim É da caguete, sim Eu só sei que a polícia Pintou no velório O dedão do safado Apontava pra mim É da caguete, sim É da caguete, sim Eu já vi que a polícia Pintou no velório O dedão do safado Já contava pra mim Eu fui do velório Melar com uma bantro Que tremenda decepção Eu guardei que o esperto Era rico legal Ele era do time da entregação O bicho esticado na mesa Era de foda e eu não sabia Enquanto a malandragem fazia a cabeça O indicador do discurso Cremia Era da caguete, sim Era da caguete, sim Eu só sei que a polícia Pintou no velório O dedão do safado Apontava pra mim Era da caguete, sim Era da caguete, sim Eu já vi que a polícia Pintou no velório O dedão do sujeiro Apontava pra mim Caguete é mesmo Tremendo canalha Nem o corpo não dá sossego Chegou no inferno Entrevou um piado E lá no céu Caguete ou São Pedro Aí já disse que não adianta Porque a onda dele era mesmo Entregar Quando o caguete é bom Caguete Ele cagueta em qualquer lugar É da caguete, sim É da caguete, sim É da caguete, sim É da caguete, sim Olha aí que a polícia Pintou no velório O dedão do safado Apontava pra mim Era da caguete, sim Salve, salve Aí Aqui é Branco Drama Valeu Luciano Huck Chiquinho Scarpa Amaury Junior É nóis Sabe o que é? Não deram o Itaú Personalité Pego a fila do banco Dando pra no meu 3G Rida insuportável Eu falo pra vocês Meu time se não chega Tô atrasado pro francês Tenho vontade de matar minha empregada Queimou minha camisa Da bercombre importada Às vezes até penso em fugir de casa Mas tem hotel que deixa Minha rinite atacada No caos aéreo Me deixa infeliz Faz de uma hora de espera Pra voltar de Paris Do mundo na saída Bagunça no free shop Não compra esses produtos Com desconto Não sou pobre Anda no shopping No meio da pobre estada Um monte de diarista Que faz compra parcelada E essa fila no Starbucks É foda Eu já bebi aqui Antes de vir a moda Eu sou da classe Que sustenta esse país Não tem bolsa família Meu pai não é juiz A minha vida é bebioca De um pobre Classe média software Nem como miojo Mas nem como caviar Se eu quero ir pra balada Eu tenho que trabalhar É caro Não ter essa vidinha De um nobre Classe média software É foda Se a internet cai Eu quero explodir Essa vida não dá mais Já não aguento Tanto humilhação Minha Mercedes quebrou Tive que pegar um buzão Cheio de pobre Suado e infeliz Que mundo injusto Esse não é o fim que eu quis Não podia estar roubando Ou matando Mas só quero meu jacuzzi E um whisky 12 anos São Paulo Centro é uma hora de perigo Não posso nem sair de Veracruz Não arrisco Ter que me preocupar E saber andar na pista O drama de não ter como pagar O motorista Discriminado por não ter um sobrenome Sou classe média branca Igual o meu Iphone Dinheiro é meu esquema Mulher não é problema Maior não vem nos Aires É o meu maior dilema Eu sou da classe Que sustenta esse país Não tem bolsa família Meu pai não é juiz A minha vida é bebioca De um pobre Classe média software Não como milhojo Mas nem como caviar Se eu quero ir pra balada Eu tenho que trabalhar É caro Manter essa vidinha De um nobre Classe média software Ei, ho, ei, ho Não vejo telecine Só vejo HBO Ei, ho, ei, ho Só me ajudando Chego nem perto da cor Eu sou da classe Que sustenta esse país Não tem bolsa família Meu pai não é juiz A minha vida é bebioca De um pobre Classe média software Não como milhojo Mas nem como caviar Se eu quero ir pra balada Eu tenho que trabalhar É caro Manter essa vidinha De um nobre Classe média software Vinte horas e trinta e um minutos Humor interativo e muitos prêmios Muito humor Prêmios E a sua participação Com prêmios Participação do ouvinte Muitas brincadeiras E a sua participação Da situação O babote pequenino queria voar, tentava e tentava e não podia voar. Uma panguinha, sua amiga, tentou ajudar, tentou te implantar, fez ele pular. Merda, o mamute virou merda, merda, o mamute virou merda. Merda, o mamute pequenino queria voar, tentava e não podia voar. Um cachorro, seu amigo, tentou ajudar, 500 cigarrinhos fez ele fumar. Câncer, o mamute teve câncer. Câncer, o mamute teve câncer. Um mamute pequenino queria beber, tentava e tentava e não podia beber. Um urso, seu amigo, tentou resolver, seis litros de uísque, fez ele beber. Chirrose, no mamute deu chirrose. Chirrose, no mamute deu chirrose. Um mamute pequenino. Um mamute pequenino queria transar, tentava e tentava e não podia transar. Um cheque, seu amigo, tentou ajudar. E com 100 prostitutas fez ele transar. Música Um mamute pequenino. Um mamute pequenino queria se drogar, tentava e tentava e não podia se drogar. Um gato, seu amigo, tentou ajudar. E 50 carreirinhas fez ele cheirar. O que aconteceu? Overlose. Um mamute com Overlose. Overlose. Um mamute com Overlose. Um mamute com Overlose. E agora? O que aconteceu? Agora? Morreu. Um mamute morreu. Morreu. Um mamute se for. Morreu. Um mamute morreu. Um mamute se for. Morreu. Um mamute se for. A coisa anda feia de verdade. Mas nesse meio todo sempre tem uns animais que tem sorte. Um amigo meu esses dias chegou gritando, mas faceiro. Diz, Cuiuto, hoje é meu dia de sorte. Digo, por que o Internacional ganhou uma? Diz, não, mas bem melhor que isso. Digo, aumento no tutu lá da empresa? Aumento de salário? Melhor que isso, Cuiuto. Digo, mas então tu acertou sozinho na loto? Mas muito melhor que isso. Digo, mas o que foi então? Eu não sei. Diz, eu estou chegando no motel. Coringuei assim por um lado, olhei e minha mulher estava saindo e veja minha sorte. Ela não me viu, cara. Esse vivente tem muita sorte, mas em compensação, a mulher dele, louca de distraída, chegou em casa esses dias e ligou pro médico. Doutor, eu não esqueci minha calcinha aí no consultório. O médico deu uma olhada e tal. Disse, não senhora, aqui não ficou. Ela disse, tá bom, então vou ligar pro dentista. Tchau, tchau, tchau. Mulher, você brincou comigo Mulher, você me desprezou Me dei todo o luxo desse mundo Você não se acostumou Você voltou pra aquela casa Só por ser feia Você se deita com todo o mundo E ainda te criou mais Mas qualquer hora me dá a boca Me dá a telha e vado a casa E dou porrada e quebro a cara E quebro a cama Quem dá, quem dá, quem dá Quem dá sem vergonha Quem dá, quem dá, quem dá Por quem eu choro Quem dá, quem dá, quem dá Quem dá vagabunda Quem dá, quem dá, sai com todo mundo Mas eu te adoro Você voltou pra aquela casa Pra aquela casa da luz vermelha Você se deita com todo mundo E ainda diz que me ama Mas qualquer hora me dá a boca Me dá a telha e vado a casa E dou porrada e quebro a cara E quebro a cama Quem dá, quem dá, quem dá Quem dá, quem dá, quem dá Quem dá, quem dá, quem dá Quem dá sem vergonha Quem dá, quem dá, quem dá Por quem eu choro Quem dá, quem dá, quem dá Quenga, quenga, vaca, bunda Quenga, sai com todo o mundo Mas eu te adoro Quenga, quenga, quenga Quenga, sem vergonha Quenga, quenga, quenga Por quem eu choro Quenga, quenga, quenga Quenga, quenga, vaca, bunda Quenga, vai com todo o mundo Mas eu te adoro Quenga, quenga, quenga Quenga, quenga, quenga Olha aí, rapaziada A Julieta tá me chamando Vamos ver pra que que é Julieta tá me chamando Julieta tá me chamando Maria Preta escreveu na tabuleta Quem tiver dinheiro come Quem não tem só o capão dele Julieta tá me chamando Julieta tá me chamando Eu vinha no caminho Encontrei um urubu Fizei no rabudeiro Ele mandou tomar cuidado Julieta tá me chamando Julieta tá me chamando Atrás daquele morro Moram dois casbatos Não é filho do Zé E o outro não é Julieta tá me chamando Julieta tá me chamando Eu conheço uma menina Que se chama Julieta Ela tem o dedo fino De tanto ao capiano Julieta tá me chamando Julieta tá me chamando O véio e a véia Foram buscar guanabica A véia escorregou E o véio passou lá perto Julieta tá me chamando Julieta tá me chamando Cachorro quando late no buraco do tatu Sai espuma pela boca Chocolate pela o véio Julieta tá me chamando Tá me chamando Julieta tá me chamando Atrás daquele morro Tem um pé de arafá Toda vez que eu vou lá Me dá vontade de cantar Julieta tá me chamando Julieta tá me chamando Julieta tá me chamando Tava tomando banho O telefone tocou Enrolei-me na toalha E a toalha escorregou Apareceu a margarida Olê, 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 olá Apareceu a margarida Olê Julieta tá me chamando Julieta tá me chamando Quando eu morrer Me enterre na salva-fruta Se não vem um urubu Pra comer a minha terra Julieta tá me chamando Julieta tá me chamando Ô seu ferreiro O senhor não acha que está caro Pra fazer um capacete Pra cabeça do canário Julieta tá me chamando Julieta tá me chamando Conheço uma menina Que se chama Doroteia Ela tá muito doente E ela tá com resfriado Julieta tá me chamando Julieta tá me chamando Meu avião não cai O meu barco não afunda Menina, eu quero ver Eu balançar da sua saia Julieta tá me chamando Julieta tá me chamando Eu tenho uma prima Que se chama Marilo Ela tem as pernas abertas E tanto macafé Julieta tá me chamando Tá me chamando Julieta tá me chamando Eu tenho um passarinho Que se chama papagaio Ele tem uma pinta preta Bem na ponta do nariz Julieta tá me chamando Julieta tá me chamando Namoro uma garota Que se chama Marinheta Ela tem uma saia curta Que aparece a saia tigreza Julieta tá me chamando Julieta tá me chamando Eu feliz dessa música Lá na beira de um rio E quem não gostou Mas o que é isso? Levanta do chão João João Tomou uma atitude Como é que é? Falou Tomar o que meu irmão? Tomaram iniciativa Viveram Sonharam Sorrir Se for pra tomar Eu já mudei de ideia Eu já tô feliz Olha a Branca Pura na avenida E gente Nesse clima Alô meu salvão Nação Branca Pura Chegou a hora Aos irmãos queriteiros De todo o Brasil Segura É nesse clima Cachaça na cabeça E suma no pé Essa pinga da boa A você com rapadura Canta nação Canta nação da Branca Pura Essa pinga da boa Essa pinga da boa A você com rapadura Canta nação da Branca Pura Chegou a hora Branca Pura Quero ver Tanto mundo comigo É Carnaval É Carnaval É condução Que bom que vai Eu sou do sobra Eu sou do sobra Eu sou do sobra João Carnaval Falei É Carnaval É Carnaval É condução Que bom que vai Eu sou do sobra Eu sou do sobra Dica Dica João Carnaval É Hoje a minha história É machida É a Branca Pura Tá punindo na menina Vou balançando Vou daqui pra lá Sei lá Pra cá Eu já sou do sobra De bagunça Vamos de cara Eu sou do sobra Deixa o preço Fique Deixa o âmbito Eu vou me afogar Basta mais uma Filho de uma régua Basta, passa A régua E manda bem Dura Eu vejo Eu vejo Sem eu vejo Mil Eu sou Eu sou da turma Do barril Eu vejo Pé Eu vejo Sem eu vejo Mil Eu sou Eu sou da turma Do barril Eu sou da turma Eu sou o bó E como no jazim Cheio de casa E não consegui Pensar Vico dois anos Até pra pôr Na roupa Com bom Jardou Laveu É minha boca Vem, vem, vem Vem, 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 vem pra cachaça, você também Eu trevo a noite inteira, vou te falar em paz Quero pra me acompanhar Sem banca pura nessa coisa aí Eu vou beber até cair Eu trevo a noite inteira, vou te falar em paz Quero pra me acompanhar Sem banca pura nessa coisa aí Eu vou beber até cair É carnaval, é carnaval, é condição Que bom, que bom Ai, eu sou Quando tá na pava Você é carnaval, é carnaval, é condição Que bom, que bom Ai, eu sou Eu sou Quando tá na pava Mas hoje, hoje a minha história mais querida É a minha história, tá cunindo na medida Vou lá na pão, vou lá na pão, vou lá na pão De lá, vou lá na pão, vou lá na pão Vamos diga que eu sou Vamos lá na pão, vou lá na pão De lá, vou lá na pão, vou lá na pão Eu, 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 eu fcko Eu sou da turma do Flamengo Eu venho por trás, eu venho por trás Eu venho por trás, eu venho por trás Eu sou da turma do Flamengo Eu tô com o pó e saio no jardim Eu cheguei em casa e não consigo entrar Eu sou e assim, mas por uma outra Eu sou o meu, a minha boca Vem, 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 vem Vem, eu sei, vem pra fechada Você traz queira Você vai na espera, você vai em quatro minutos Eu vou pra me acompanhar Tem batatura nessa puta aí Eu vou ver se já tem caminho Você vai na espera, você vai em quatro minutos Eu vou pra me acompanhar Tem batatura nessa puta aí Eu sou e assim, mas por uma outra 20 horas e 49 minutos Muito humor, prêmios e a sua participação Botox Muito bem, é o programa Botox, gente, já 8h49 Quero mandar um abraço a todo o pessoal curtindo o programa Obrigada pela audiência Você que está online no www.liberdadeitabira.com.br E você que está vendo aí a TV Liberdade, obrigado pela audiência Olha, boa noite ao povo aí 8h49, eu vou ler uma mijadinha só e volto já Muito humor, prêmios e a sua participação Botox Deixe a sua segurança por nossa conta Asa Segurança Patrimonial 9921-3610 Deixe sua segurança para quem sabe cuidar 8611-4546 Asa Segurança Patrimonial Garantimos o melhor preço Centro de Formações de Condutores Tizoco Quer se tornar um profissional no volante? A Autoescola Tizoco tem a solução Com instrutores qualificados e pessoal treinado para lhe transformar em um aso volante Autoescola Tizoco Rua Itambé, número 11 Bairro Caminho Novo Em frente ao semáforo Autoescola Tizoco 3835-1683 3835-1683 Florecultura Florecultura Bela Flores Arranjos, buquês, cartões, cestas de flores, cestas especiais, flores naturais e muito mais Florecultura Bela Flores Rua Joaquim Baladares, número 7, bairro Bela Vista 3831-1884 3831-1884 O programa Botox tem o apoio cultural de Bocão Burger Bocão Burger O seu ponto de encontro no Santa Ruth com deliciosos lanches Sanduíches, poções, pizzas, bebidas e muito mais Bocão Burger 3831-6059 3835-3280 Rua 10, número 248, bairro Santa Ruth Bocão Burger 3831-6059 Entregamos o seu lanche em sua casa Gigapoint O seu ponto de referência em informática Especialistas em manutenção de notebook, netbook e computadores Atendimento em domicílio 3831-8439 Rua Santa Helena No bairro Juca Batista Forte Sul A qualidade que você procura e precisa Está aqui em frente à Prefeitura de Itabira Orte Sul 3831-6363 É o belo entrega, Orte Sul Venha você também para o Orte Sul Orte Sul A qualidade que você procura e precisa Está aqui Protec Qualificando você para o mercado de trabalho Cursos de qualificação e capacitação profissional Protec Treinamentos específicos em máquinas e equipamentos Operador de empilhadeira Ponte rolante Escavadeira Guindaste Guindalto monte E pá carregadeira Protec Aulas práticas e teóricas Com equipe de profissionais graduados Em preparar você para o mercado de trabalho Protec Rua dos Escritores 115 Gavirova 3834-8307 O que você achou? O que você achou? O que você achou? O que você achou? Você achou? Não pode Tchau. 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 Na Liberdade FM. Muito bem, 38315403, é o telefone da Rádio Liberdade FM, mandar um abraço a Isabel, que está lá em Belo Horizonte, ouvindo a Rádio Liberdade FM e se metendo na minha vida. Ô Isabel, vai pegar uma vassoura, varrer a casa, tá? E tomar conta da sua vida. Eu falo do jeito que eu quiser, saco. Ah, tomar banho. Ô gente, cunhado, começa desse jeito, não é à toa. Toma, ah, sei lá. 857381315403, é o nosso telefone. Quero mandar um abraço também ao Marcos Antônio. Ô Marquinhos, um abraço no lombo, beijo no ombro. Obrigada pela audiência, pela amizade, pelo carinho. Tudo de bom pra você, tá Marquinhos? Marquinhos. Marquinhos, locutor, voz de viludo. E tudo mais. Vô Santão, manda seu alô. Gênero, manda um abraço ao Marquinhos. Ô Marquinhos, tá lá em Patinho. Ô Marquinhos, que patinha. Tá, Marquinhos. Marquinhos, um abraço pra você, meu filho. Boa noite aí. E obrigado pela audiência. Muito bem, vamos atender o telefone. Alô, boa noite. Alô, boa noite. Oi, quem tá falando? Ô, Bobiça. Todo história, Néstor. Só tempo que a gente conhece, hein, bicho? Muito, muito tempo. E aí eu tinha saindo aí pela cidade, tava observando, que aqui nós tem ônibus não, né? Nós andamos de carroça, né? Eu? Eu? Não entendi nada. Aqui na cidade, tudo, cabia? Ah? Eu cheguei tem uma semana. Tem uma semana que cê tá aqui? Tem uma semana que eu cheguei na minha cidade, Bobiça. E aí? E aí cheguei ontem. E você só me liga agora. É, porque eu cheguei ontem porque eu vim de carroça, porque não tem ônibus na cidade. E aí? O que que cê fez? Foi plantar tomate? Foi plantar tomate lá. Ah, imaginei. Porque tomate, meu bem, agora é a vez do tomate. Agora veio o tomate? É, agora é a vez do tomate. Eu plantei tomate lá, uai. Tomate em pé. É a melhor coisa que tem, tá? Aqui. Ah. Cê é vidente? Oi? Cê é vidente? Não, tô tentando. Ah, tá tentando? Como é que cê sabe que eu tô em pé, Bobiça? Eu, eu ainda tô, eu não vi dente, não. Por quê? Na morte que eu tô aqui em pé falando com você, uai? É, na hora que eu me formar dentista, eu vou, vou ver dente, tá? Pois é, tu vai ver dente, Bobiça. Pois é, uai aqui, querido. Para comigo. Saudade de você. Saudade de nada, mentira sua. Aliás, eu tentei te ligar outro dia, o telefone fica só desligado, por quê? Mentira, que ele fica ligado demais, porque aqui meu telefone é igual ao Pai de Santos, só recebe. Ah, então tá explicado. Esse aqui não fica ligado mesmo. Tá explicado a bagaça. Tá vendo, fica ligando a cobrar pra gente, tia? Pois é, desse jeito. Aqui, cadê o Vossantão? Vossantão tá aqui. Aqui é a Bobiça, como um grato, vou falar com a Candinha com ele. Fala comigo, meu filho. Ô, Vossantão. Jóia. Tá aqui. Vida. Tá aqui, muito tempo que eu não te vejo, viu, criatura? Que desgrama essa, muda a voz aí. É, porque eu não sei o que você tá falando com você, não, né, viado, velho? Você tá parecendo com a Jardina. Não, eu não tô, não. Fala, viado, aí no rádio, pode? Não pode? Você tá querendo, tá parecendo com a Jardina aí, é. Não, Jardina, não, tem essa questão que eu tô falando com você, você não sabe mais. É o véio do risco, mungado. Pois é. Sua mãe, seu pai fica pulando cerca aí, depois você acha ruim. Não, eu não pulo cerca, mas não. Você não pula mesmo, não, você não aguenta, velho. Eu falei sua mãe, espuma. Eu, 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 a minha mãe, minha mãe parou também. É a véia. Parou, a véia parou. A véia parou, né? A véia parou de por acerto. Pois é, meu pai tá passando por debaixo. É pra lá em cerca, eu contar pra você, eu tinha, eu tinha, é, é, um boi. Eu tinha um boi. Falou que é chifre, é com você mesmo, né, véia? Como é que chamamos? Chifre. É, não, você mexeu na parte aí, milimbrosa da minha vida. Pois é, falou que é chifre, véia, é o cê mesmo. Pode falar, nem que eu vou chamar a mulher pra você aqui. Você mexeu na parte meio que milimbrosa. A garganta doeu ainda, foi pro saco. É, você mexeu numa parte meio que milimbrosa da minha vida. A garganta não, meu filho, eu tô agripádio. Pois é, meu filho. A gente tá ficando velho, tô com medo da gripe da vaca, vendo. E aí, eu sei engraçado a voz, o negócio fica ruim pro seu lado, não é? Não, de jeito nenhum, a voz tá boa ainda. Pois é. Tô com uma catarreira na garganta, por isso que eu faço falar. É, eu tô vendo aí. É de acordo com a idade, que nós fomos fumando charutos, né? Mas que é o negócio? É de acordo com a idade, que eu fico esperando e fumando charutos. Não, eu parei com charutos, eu parei aí com charutos, porque me ensinaram hoje a parar de fumar e eu aprendi. Ah, tá. Aprendi, aprendi. É simpatia, é simpatia? É simpatia, tu pega um maço de cigarro. Sim. Leva no benzedor, ele vai falar pra você, a cada cigarro que eu sei fumar, tu vai tomar o truletado. Já tomou truletado? Não, não, na verdade, nem me permite não, filho. Pois é. Aí eu pensei comigo, é melhor jogar o maço fora, parar com essa desgama, não é? Ô, Néstor, já tomou truletado, Néstor? Já, não, não. Eu, quando era mais novo, eu, 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 eu trocava um pouquinho. Não é o seu não, viado velho, é Néstor. Ah, Néstor. Ele falou que não. Ele falou que não. É, que esse negócio é só de quem mora na cidade. Eu entreguei meu pôr de à toa. É, pois é, e eu fiquei sabendo, tem um de uma outra aí, viu? O que que foi aí? Ah, é, é, você conhece o Matos? Mais eu conheço. É, ele parou de fumar também, Charuto. Ô, mas vocês homens assumiram, que menino. É, o Matos é bem boiola, né? É, não, é bem da inteira. É, eu fiquei sabendo, ele queria me ensinar, e eu falei que era pra ensinar pra Zizina. Pois é, pois é. Ele só fuma Charuto, cê sabe, né? Pois é, mas se eu fizesse uma coisa dessa, igual você tá falando aí, Maria ia me botar pra fora de casa, não vi? Porque a Maria, Maria é meio nervosa. Maria não gosta dessas dores lá. Maria tem conversado aí com o Candinha lá, do, 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 do Neves. Conheço, conheço. Pois é, mas olha aqui, cê, fala aí com o pessoal aí, que é muito fácil cê parar de fumar, viu? Ah, é, é, não, fácil é não. É fácil. Diga. Porque o caboclo, quando é homem, homem mesmo, ele para de fumar. É, ele para. Porque o dia que o menino ensinou, né, se ensinou pra mim, é assim, cê pega um Charuto, fuma um, enfia o outro. É. Aí cê fuma um, enfia o outro, aí o cara escolhe, ou enfia ou fuma, entendeu? É verdade, é verdade, mas, aqui, ô, anjo, quase que eu só sei. Enfimou na bolsa. Na bolsa, é. É, o povo só pensa a bodiça, né? O povo, né, o cérebro desse povo é sujo. Cabeça suja. Mas aqui, ô, Muxiba, ô, ô, Pelando, um abraço pra cê, viu, meu filho? Um abraço, viu, moço? Vou falar contigo, depois cê me liga. Liga nada? Liga, 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 liga. Esse negócio de liga dá problema, viu? Não, pode deixar, vou, nós vamos ligar pra cê ainda, lá. Aqui, menino, pediu pra cê mandar um abraço pra Vilma e pras meninas lá, que, de vez em quando, eles vêm lá no posto, e aí reclamam que cê não fala não, viu? Mas parado de ligar no programa também. Parado de ligar? É, nem dá ideia pra nós não, viu, mas ficou rica. Isso, mas ficou rica, porque o marido é caminhoneiro, cê sabe? É, o marido é caminhoneiro, ficou rica. Cifrudo, todo caminhoneiro é cifrudo. Isso eu não sei não, que é só a Georgina. A Georgina tem um namorado. Cadê a Georgina? Chama ela aí. A Georgina tem um namorado, não cabe ainda. Aproveita que não é bônus, não. Calha a boca, não sei falar. A Georgina falou que tem um namorado, que é caminhoneiro, que é o de Jorge. E ó, caminhoneiro é uma desgama pra botar x. É verdade. Caminhoneiro, viu, mas vai que é encostada no pasto, ele vai no barranco. Então, meu filho, ó. Não pode dar xifre não, viu. Aí, bota aí, é. Muito bem, muito bem. Os dois não valem nada, não tão valendo o prato que comem, viu, gente. Aqui, bubiça. Diga pra mim. Aqui, a morte é o seguinte. Conversei aqui com o atrapalhado, velho. Ahn. E aí é o seguinte. É, 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 para com bubiça, viu. Ahn. Vê, fica esperta. Por quê? Porque você fica com essa bubiça. Vou falar com o grandinho. Não, mas é os dois, é vocês dois, tão conversando muita besteira aí. Eu tô achando aqui, não, viu. Você tá no rádio todo dia? Ahn. Você tá no rádio todo dia? Não, só de segunda a sexta. Ah, tá, mas você tá dentro do rádio? Não. Você tá nessa ainda, pelo amor de Deus. É, eu tô perguntando, você tá no rádio, você falou que tá, ué. Muito bem. E o cabelo cresceu, ué. Não, vai tomar banho. Aqui, boa noite, viu. Vai chupar prego pra virar taxinha. Ih, não tô conseguindo, não. Tima minha, sabe o que é que eu fiz? Ahn. Eu peguei um milho, um milho, um milho cozido. Sim. E dei uma chupada no milho e não é que virou pipoca? Viu? Eu não vou falar nada, não. Você vai sair, vai sair besteira aqui. Um abraço, fica com Deus. Tchau. Tchau. Muito bem. 3831-5403. Esse é o programa Botox. Ô, meu pai. Com prêmios, participação do ouvinte e muitas brincadeiras. Já nove e seis, um abraço a Larissa Cecília, lá do bairro Gabiroba. Tá longe pra cacete essa menina. Ah, manda um alô pra mim, para Terezinha e para o João do Gabiroba. Um abraço a Terezinha e o João do Gabiroba ouvindo o programa Botox. Obrigada pela audiência. Mas hoje, Regina, vou contar a história aqui pra vocês. Daqui a pouco eu vou traduzir uma música romântica. Daqui a pouco eu vou fazer. Vou fazer o Marco, que tá ouvindo o programa aí. Ô, Marco. Você vai abortar o passado, viu, Marco? Você, meu filho, vai escutar uma das traduções mais românticas do Brasil. Romântico que já ouviu na sua vida. Romântismo mais romântico que você já ouviu na sua vida. Você vai escutar isso aí. Tu vai arrepiar até o... O cabelo do dedão do pé. Tu vai viajar na Maonesa aí, meu filho. Vou fazer uma dessas... Uma tradução romântica. Pra você mulher, sorteira, casada, disquitada. Você que é viúva, que o marido já foi pro saco. Tu tá aí, sozinha, jogada pras traças. Eu vou falar de amor com você agora. Vou falar de amor com você agora com essa aqui, ó. Marco tocava no programa dele. Muita gente já me disse que não devo esperar você voltar. Um monte de gente falou que você não volta, mas não, minha filha. Que preciso esquecer o que existiu entre nós dois e nem lembrar. Que eu tenho que tirar o cedo da cabeça, você já botou gaia em mim. Tantas vezes você disse e acreditei nessa tolice que me queria. Você só faria mentira pra eu. Mas foi apenas uma febre de momento que durou mais do que devia. Mas eu tava é gripado, minha filha. Não te peço, mas preciso nem te chamo. Mas te espero para mim. Vou chamar você nunca mais na minha vida. E não quero que você apareça. Eu tô rindo de graça, minha filha. Não te devo nada. Eu tô rindo de graça, minha filha. Eu tô rindo de graça, minha filha. Tudo que a gente fez, ela deixou só pra depois. Muito bem, 38315403. Está aí o Vô Santão e a sua tradução. Uma coisa horrorosa. Olha, 9 e 10. O programa Botox continua. 38315403 pra você ligar e participar comigo. E também 86114546 pra você mandar sua mensagem de texto. Alô, Gigina. Boa noite. Tô aqui ouvindo o programa Botox e adorando essas palhaçadas que vocês colocam no rádio. Grande abraço ao Juliano que mandou mensagem. Boa noite, Gigina e o Baitola do Vô Santão. Tô aqui ouvindo o programa Botox e rachando o bico. Grande abraço. O Carlos do Bairro Caminho Novo. Oi, Gigina. Boa noite. Gostaria de parabenizar a você pelo programa. E desejar... E desejar a todos os ouvintes uma boa noite. E a Letícia que mandou essa mensagem. Muito bem, 38315403. Já nove e doze na bagaça do programa Botox. Eu vou tocar uma que tá maior sucesso. Maior sucesso, tô. Eu tô meio lesada hoje, tá gente? Mas isso é normal. É o uso de produtos no meu cabelo. Me deixa desse jeito. Daqui a pouquinho o Vô Santão vai tocar. Vai contar, aliás, os seus carros aqui no programa. Daqui a pouquinho. Aguarda aí. Silvio Santos com... Humilde Residência no programa Botox. Na Humilde Residência. Oi. Vou te esperar aqui. Mas esse atende o telefone. Vendo se for a cobrar. Hoje eu não vou sair. Porque meu carro tá quebrado. Eu tô foda e não gastar quando chegar aqui. Me dei um grito lá na frente. Eu vou correndo te buscar. Não tem ninguém aqui. Mas vou deixar a coisa acesa. Já te passei meu celular. Eu me perdoe. Naquele dia que tive saída de casa. Eu tô ligado que você sempre me deu. A moral até dizia que te amava. Agora tá mudado. Eu vou na faculdade. O meu cursinho não cheguei nem na metade. Você tá muito diferente. Eu vou atrás. Eu vou ter na frente. Tô louco. Na Humilde Residência. Pra gente fazer amor. Mas eu te peço. Só um pouquinho de paciência. Minha tá quebrada. E não tem cobertor. Tá achando um pouco de dinheiro assim. É. Que pobre não. É. Você vai dar pra mim. Uma volta pro lugar. É. Vou te esperar aqui. Vai ver se atende o telefone. Se for a cobrar. Hoje eu não vou sair. É. Porque meu carro tá quebrado. Não tô fudendo graça. Quando chega aqui. E deu um grito lá na frente. Eu vou correndo. Te buscar. Não tem ninguém aqui. Mas vou deixar-nos acesa. Já te passei no celular. Meu interesse. Naquele dia que tive que sair de casa. Eu tô ligado que você sempre me deu. A moral até dizia que me abafa. É. Agora tá abusada. Se formou na faculdade. Do meu cursinho no genito e na metade. Você tá muito diferente. Eu vou atrás. Você na frente. Tô louco. Vai te pegar. Vou te pegar. Acabe o mil de residência. Pra gente fazer namoro. Mas eu te peço. Só um pouquinho de paciência. Eu vou atrás quebrado. E não tem como. Eu vou te esperar. Tá meio mil de residência. É. Pra gente fazer namoro. Mas eu te peço. Só um pouquinho de paciência. Eu vou atrás quebrado. E não tem como. Eu tô. Eu vou atrás quebrado. Ai, ai, ai. Não vai pegar ninguém. É. É só ir pra você. Quer dizer que tem vontade de aprender e lidar o silvo. É muito fácil. Revista consigo 850 vezes. A prazer. Vem você pra cá. E vai você pra lá. Vem você pra cá. E vai você pra lá. Oi. Obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo. Até mais. Tchau. Muita atenção, por favor. Atenção. Está desaparecido desde ontem o garoto José de Almeida Carvalho Nogueira da Costa Freire de Lermano Soares Figueira Mendes da Silva Romero Camiliano Alves das Neves Monteiro de Romualdo Mileno e Alcântara Machado do Santos Júnior. Da última vez em que foi visto, estava usando sapato marrom de camurça com meia amarela de listra verde, calça de veludo preta com zíper cromado, passante bege com cintura pequena, camisa vermelha de algodão de manga comprida, botuaduras douradas com tendos iniciais, agasalho de lã de carneiro com decote V, óculos de sol, luvas de couro, boné de fano e chaveiro da Chique Show. Qualquer informação poderá ser dada ao Sr. Augusto de Moura Salles Oliveira Costa Neto, Diegues Rodrigues Alves Manuel de Souza Moraes Monteiro de Melo de Bragança Orleans Costa e Silva Bourbon. Desde já, nosso fascinante, carinhoso, especial, atencioso, cauteloso e cordial, merecido, caloroso e honesto, sincero, qualificado e sempre querido, muito obrigado. 21 horas e 17 minutos Não deixa ela passar, derruba e amarra Ela não anda, ela tropica Ela é bode, pede a carniça Além de pobre Ela é sem costume Posta até a hora que ela vai cagar no Facebook Ela não anda, ela tropica Ela é bode, pede a carniça Além de pobre Ela é sem costume Posta até a hora que ela vai cagar no Facebook Onde ela chega, os negros correm Deixa os moleques agulhando